Música Já estamos de volta para o Diário TV Canal 4, mostrando para vocês o programa Luiz Costa Especial Miss Terezópolis Oficial 2017. Nós estamos vendo como foi o confinamento das missas durante a semana que antecedeu o concurso, com o que elas viveram, o que elas aprenderam, as aulas que tiveram, os restaurantes que elas foram, os pontos turísticos que elas foram conhecer, que elas fotografaram, e nós vamos mostrando para vocês no primeiro bloco o primeiro e o segundo dia. Agora vamos ver o terceiro e o quarto dia. Vamos ver? Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Como vocês viram, é muita coisa que elas aprendem. É uma semana realmente magnífica, encantadora. A gente pode dizer que é encantada mesmo. São dignas de rainhas. E é uma semana que realmente faz com que as missis se preparem para o grande dia, para justamente estarem todas elas no mesmo nível e realmente mostrarem na passarela o que elas aprenderam nesse confinamento, que com certeza para elas é uma experiência inigualável. Depois de observar os comerciais, eu volto para o último bloco, mostrando o quinto dia do confinamento do Mr. Exópolis Oficial 2017. Até já!